Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Zip, Zip Cartão de Crédito e Sem Anuidade. Você já conhece Zip? Não? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, para quem não conhece, a Zip é uma fintech onde você pode contratar o seu cartão Zip e escolher as cores do seu cartão. O cartão ele é sem anuidade nenhuma. Esta é uma das grandes vantagens do cartão Zip. Ele é um cartão Mastercard Gold e carrega os benefícios da Mastercard. Além disso, o cartão Zip vem com a tecnologia contactless por aproximação, com o chip e com a bandeira Mastercard e vem com o seu nome impresso além da bandeira Mastercard. O cartão Zip é diferenciado do mercado. Ele traz um cartão de crédito que você pode usar, pagar, usar por aproximação ou pelo chip e tem uma grande vantagem. Ele é o primeiro cartão de crédito do Brasil com a fatura semanal. Como Leandro? Exatamente assim. Você vai fazer compras com o seu cartão Zip do dia a dia e toda quarta-feira gera uma fatura. E gerando essa fatura, você vai pagar o valor que você usou do cartão e automaticamente, quando você paga através do Pix, copiou, colou, pagou, o limite volta em menos de 3 segundos. Exatamente assim. Copiou, colou, pagou, através do Pix, você tem o limite restabelecido instantaneamente para vocês em menos de 3 segundos. Como eu disse no começo do vídeo, você pode escolher os cartões Zip com essas cores. Veja. Gente, a fatura do seu cartão, ele chega no Zap, no WhatsApp. E é rápido assim. Fechou a fatura, enviado para você através do WhatsApp, você paga, o limite restabelece para você novamente, para poder usar novamente e assim sucessivamente. Ou seja, toda semana você pode usar, toda semana você paga. Assim você não se enrola com fatura de cartão de crédito. Fazendo então que você tenha uma educação financeira, podendo ter um cartão de crédito, mas sem se enrolar no final do mês. É o primeiro cartão do Brasil que faz com que o cliente tenha na palma da mão um cartão de crédito que não se enrola. Outro diferencial desse cartão é sem anuidade para sempre. Não cobra anuidade e você não precisa gastar X valor por mês para poder isentar anuidade, pois ele não tem anuidade mesmo. Se você comprar, você paga apenas aquilo que você comprou, não tem anuidade. Se não comprar, não tem mensalidade, não tem anuidade para o cartão. Vamos dar uma olhadinha no que a galera vem falando do Zip por aí? Veja. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Gente, gostaram então do cartão de crédito Zip? Por ele não ter anuidade, semanal, tem limite de crédito para você poder usar e fazer o que você quiser, então o Zip é para você. O Zip é o cartão semanal para autônomos. Se você é autônomo, você tem interesse em ter um cartão de crédito, mas não consegue com a instituição financeira, o Zip chegou para poder atender você que é autônomo. Você que não consegue comprovar sua renda, você que é um autônomo, que não tem extratos bancários, o Zip é para você. O Zip é para você que é empregada doméstica, você que é um vendedor autônomo, você que trabalha no dia a dia, porta a porta, o Zip é para você, profissional liberal, o Zip é para você, autônomo. Se você quer um cartão de crédito Zip, basta clicar nesse link aqui, minha indicação para vocês, hein? O meu cartão Zip está aqui e é muito fácil. Você baixa o aplicativo do Zip e na palma da mão, você controla toda a operação do seu cartão de crédito Zip. No próximo vídeo, eu vou explicar para vocês os benefícios desse cartão e o aplicativo do Zip. Gostou? Aqui o link para vocês contratarem o cartão e outra é inteiramente grátis. Zip é para autônomos. Zip é para você. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Dom Moreno Romero, um grande abraço. Flávio Amorim, um grande abraço. Glaucia Cabalcante, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.